Olá, a equipe da TVNBR veio conhecer o Aquario, o aquário marinho do Rio de Janeiro e o maior da América do Sul. São 26 mil metros quadrados de área construída, 5 andares e 28 tanques que comportam aí mais de 4 milhões de litros de água. E olha só, o aquário é uma das atrações do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, o Porto Maravilha. Além da exposição, que começa a ser aberta ao público no dia 9 deste mês, o Aquario também conta com centros de pesquisa científica. E para saber mais sobre esses estudos que vão ser conduzidos pela UFRJ, basta ficar ligado na programação da TVNBR. Do Rio de Janeiro, Natália Mello.